O aniversário de 55 anos do Tribunal de Contas do Espírito Santo foi comemorado com o seminário Transparência e Controle, evento que trouxe a ministra do Superior Tribunal de Justiça e a atual corregedora do Conselho Nacional de Justiça, Eliana Calmon, até o Estado para a palestra sobre combate à corrupção. A prova maior do que eu estou dizendo, que as coisas mudaram, as instituições mudaram, é, em primeiro lugar, um evento como este, aberto inclusive ao público. Segundo, o tema do evento, Transparência. Terceiro, o convite que me foi feito, afinal de contas, eu não sou uma pessoa que possa dizer que eu sou acomodada. Eu sou de dizer as coisas como elas devem ser ditas. O Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça são instituições da República e podem ser parceiras em diversas ações. O seminário Transparência e Controle é um bom exemplo disso. A atuação conjunta tende a fortalecer as duas instituições, tende a fortalecer o processo democrático, tende a fortalecer os movimentos sociais, tende a fortalecer a imprensa e tende a fortalecer o combate à corrupção. Magistrados e servidores do Judiciário Capixaba participaram do evento, que reuniu também a sociedade civil e representantes de outros órgãos públicos. A agenda da ministra terminou com visita à sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.